Bom dia, bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia nossas conselheiras, bom dia, conselheiros, bom dia, Érica, sejam todos bem-vindos à nossa sessão plenária, a sessão 1422 de hoje, dia 29 do 10 de 2020, bom dia aos nossos ouvintes da nossa rádio web, aqueles que nos assistem através do YouTube, vamos dar início à nossa sessão, havendo coro regimental, presente o nosso procurador-chefe, vamos dar início à nossa sessão. Temos uma ata da sessão 1421 deste plenário, de 22 de outubro de 2020, a ser aprovada ou rejeitada, aqueles que aprovarem, permaneçam como estão ou se manifestem. Aprovada a ata, passamos aos processos, nós temos o primeiro processo, pedido de vista, relatora, o conselheiro Valmir Gomes Rideiro, e a revisora, a conselheira Nalu Maria, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, bom dia a todas, a todos, é um prazer sempre estar aqui na nossa sessão do pleno, cumprimentar o senhor, o nosso procurador-chefe, doutor João, as conselheiras, os conselheiros, Érica, a todos que estão nos ouvindo. Senhor presidente, eu vou deixar esse processo para a próxima semana. Obrigado, conselheira, a gente está do processo, que ele ficará, então, para a próxima semana. Passamos também um pedido de vista, que tinha como relatora, a sua excelência, a conselheira Maria de Jesus, e o pedido de vista, como revisor, o conselheiro Antônio Malheiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, eu pediria para retirar de pauta também esse, e os outros três de minha relatoria. Então, retirado de pauta o processo 128.613, que era o pedido de vista, retirado de pauta também o processo 3 da pauta. Não, o 3 não, o 4, 5 e 6. O 4 da pauta, também retirado de pauta, da relatoria do conselheiro Malheiro, o 5 também da pauta, e o 6º da pauta, também do conselheiro Malheiro, retirado de pauta. Passamos ao processo 137.289, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, a quem eu passo a palavra, agora, nos julgamentos de processos. Ok, seu presidente, estou aqui só tentando localizar o processo. É o 137, né, presidente? 137.289. Isso, processo 3 da pauta. Ok. Obrigado. Então, vamos ao relatório. Tratam os presentes autos de denúncia apresentada pela empresa Tapiri Comércio de Alimentos, Eireli, através dos advogados legalmente constituídos, nos autos, consoante procuração à Folha 25, em face de Maricelva Alves Bandeira, pregoeira responsável pela condução do pregão presencial para registro de preço 008-2020, de responsabilidade do Instituto Penitenciário do Estado Acre e a PEM, cujo objeto foi a contratação de empresa para a prestação de serviço de preparo, fornecimento contínuo e entrega de alimentos desde jejum, almoço e jantar, nas instalações físicas do Complexo Penitenciário de Rio Branco, Francisco de Oliveira Conde, Antônio Amaro Alves, é Alves mesmo o nome aqui, e Unidade Penitenciária nº 4, que compreende o regime fechado nº 03-URS-02. A denúncia expõe os fundamentos fáticos e jurídicos a respeito do assunto e, no mérito, requer o provimento dos pedidos. A terceira inspeitoria geral, controle externo, responsável pela instrução do feito, apresentou o relatório técnico de folha 948-955, pugnando ao final pela improcedência da denúncia e notificação das partes. O Ministério Público de Contas, na forma regimental, pronunciou-se as folhas 960-967. Este é o relatório, senhor presidente, Obrigado, nobre conselheiro. Relatou com a palavra a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de procedimento licitatório, objetivando contratar a empresa para fornecer alimentação às unidades prisionais existentes em Rio Branco. O processo tem origem, uma denúncia da empresa Tapiri Comércio de Alimentos Eireli, de que, o edital previa subcontratação integral do objeto da licitação, e isto não é permitido pela lei das licitações, e também a firma vencedora apresentou preço inexequível. Muito bem. Quanto à subcontratação integral, o edital previa que o lote 2 poderia ser subcontratado pelo período de até 45 dias, até que a empresa vencedora da licitação pudesse se adequar ao fornecimento da alimentação. Ou, 10 dias, caso a subcontratada pela empresa vencedora não fosse reprovada por laudo de comissão instituído pelo IAPEN. existiu uma liminar determinando a suspensão do contrato, porque a questão também foi submetida ao crivo do judiciário, e, em decorrência desses atos, o edital foi retificado, excluindo essa previsão de subcontratação. Então, quanto a esse aspecto, houve perda superveniente do objeto. Resta o preço inexequível. A empresa denunciante sustenta a inexequibilidade do preço praticado pela empresa vencedora, tendo como parâmetro a tabela de custos que a própria empresa denunciante acostou junto com a sua proposta. Enfatizamos que esse não é parâmetro a ser observado, uma vez que essa tabela de custos não estava acompanhada de documentação comprobatória. A empresa denunciante poderia ter acostado, por exemplo, as notas fiscais de aquisição dos seus insumos, o que provaria que, pelo menos para ela, os custos estavam comprovados. Só que ela acrescentou também os preços praticados pelo IAPEM em outros municípios que eram mais elevados do que o que foi adjudicado para Rio Branco. Ocorre que, em Rio Branco, o edital previa que a empresa vencedora utilizaria as instalações próprias do IAPEM, ou seja, a cozinha do IAPEM, e isso reduz significativamente os custos e não acostou informações, e nós não temos informações, de que nos outros municípios se utilizaria também desse mesmo procedimento. Ou seja, se a cozinha for da empresa vencedora, isso aumentaria os custos. Além disso, existem outros elementos que são relevantes para comparar o preço que também não foram apostados pela denunciante. A denunciante alega que tem a sua própria estrutura física, uma vez que montou cozinha industrial na instituição penitenciária. Mas isso é irrelevante, porque o edital diz que deveria utilizar as dependências do IAPEM. No edital, não existe critérios para aferir a inexequibilidade. O item 11.10.c do edital poderia ter dito, por exemplo, que seria inexequível se os preços das propostas apresentadas fossem inferiores a 70% do valor do preço de referência fixado pelo IAPEM. Na verdade, esse 70% existe na lei só para obras e serviços de engenharia, mas para os demais serviços, não. Então, a lei é omissa com relação a essa questão, devendo figurar do edital. Só que também o edital não tem o preço de referência. Então, pelo edital, não era possível desclassificar alguém sob a hipótese do preço inexequível em razão da ausência de previsão no próprio edital dos critérios objetivos para que isso fosse averiguado. O Acórdão TCE-ACRE nº 11.359 de 2019 do Pleno recomenda que os editais de licitação estabeleçam critérios objetivos para ferir a inexequibilidade e prevejam também a possibilidade do licitante comprovar a viabilidade da sua proposta antes que a desclassificação seja feita. Essa é a posição da doutrina, da jurisprudência, inclusive do TCU. Não se deve desclassificar sumariamente. antes de desclassificar a proposta deve ofertar a oportunidade para que a empresa possa comprovar que o preço dela é execuível. E também na inexistência de previsão legal o edital prevê essa situação, essa hipótese. Estabelecer um valor de referência e dizer que percentual daquele valor de referência seria considerado como proposta inexequível. Muito bem. O valor global adjudicado foi de R$ 14.594.601,60. O valor também muito expressivo para ser considerado inexequível. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lava do Procurador Mário Sérgio Cunha Mendonça é quanto à subcontratação a caducidade em razão da modificação do edital. E quanto à improcedência e quanto ao preço inexequível em procedência da denúncia recomendando a origem no caso da Secretaria Adjunta de Compras e Licitações que em editais futuros fixem critérios objetivos para ferir a inexequibilidade e prevejam a possibilidade do licitante comprovar a viabilidade da proposta antes de desclassificá-la. Este é o parecer senhor presidente, senhoras e senhores sugeridos. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Diante do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da terceira Inspetoria-Geral de Controle Externo, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas de Folhas 960 barra 967, concluo votando pelo recebimento da presente denúncia e no mérito pela sua improcedência em razão da caducidade quanto à alegação de subcontratação total do objeto licitado, bem como da ausência de comprovação de inexiquibilidade do valor ofertado pela empresa vencedora. Dois, pela recomendação à Secretaria Adjunta de Compras e Licitações que indique em futuros editais critérios objetivos de aflição de inexiquibilidade de preço, bem como preveja a possibilidade dos licitantes comprovarem a viabilidade de suas propostas após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro, pode ligar o microfone, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Acompanho o voto. Conselheira Nalu Maria. Relatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Os processos quatro, cinco e seis da pauta foram retirados de pauta pelo nobre relator. Passamos ao processo agora 132,999. Tem como relator a sua excelência o senhor Ronaldo Polanco que eu passo a palavra. senhor presidente, da mesma forma eu retiro de pauta esse processo para melhor instrução. Retirado de pauta o processo. Passamos ao processo 137, 678, processo nove da pauta e continua como relator a sua excelência o conselheiro Ronaldo Polanco que eu passo a palavra. Oitenta e seis, né? Não é oitenta e seis? É, oitenta e seis. Oitavo da pauta o 137, 486. Isso, conselheiro Polanco. Trata-se da prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento Industrial Odisac referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019. A responsabilidade é do senhor Marcelo Messias de Carvalho, responsável à época. relatório preliminar as folhas 210 a 216, citação do responsável à folha 220 barra 222, defesa da página as folhas 227 barra 232 e o relatório conclusivo às folhas 245 barra 247, parecer ministerial as folhas 253 barra 254. É o nosso relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre relator. A palavra do excelência do procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre, Codizacre, relativa ao exercício 2019, de responsabilidade de Francisca da Costa Barbosa. Senhor presidente, nesse processo, a instrução verifica que, após a fase do contraditório, foi esclarecida e corrigida uma pequena inconsistência que tinha com relação ao saldo transferido para o exercício seguinte, a conciliação bancária no valor de R$ 2.353,83, que, na realidade, se refere à disponibilidade financeira vinculada à conta única do Tesouro. Então, com essas considerações, o parecer ministerial é considerando regular a prestação de contas, uma vez que a falha foi sanada, esclarecida, mas pela notificação da origem para que, nas próximas edições da espécie, observe as normas contábeis pertinentes à matéria, no tocante a fazer constar nas notas explicativas os esclarecimentos devidos, no caso, às disponibilidades financeiras vinculadas à conta única do Tesouro Estadual. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nosso procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, o nosso entendimento tem o mesmo, acompanho a área técnica e o parecer ministerial, pela regularidade da matéria. em seguida, pela notificação do responsável do resultado presente e o julgamento e após as formandades de estilo pelo arquivamento usado. Então, nosso voto. Obrigado, conselheiro, em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheiro Antônio Valmir Ribeiro. Conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheira do Cineia Benício. Com relator. Conselheira Nalu Maria. Com relator, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado por unanimidade do termo do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 137-678. Obrigado, senhor presidente. Trato os autos da análise para verificar o cumprimento da lei 13.779 barra 2020 quanto a transparência das despesas realizadas para o enfrentamento do COVID no âmbito da Prefeitura Municipal de Plástico e Castro sobre a responsabilidade do senhor Gedeon Souza Barros, prefeito. A área técnica faz o seu relatório as folhas 4 a 8. O gestor foi citado, quedou-se inerte. O parecer é do procurador João Isido que se manifestou as folhas 21 e 22. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre presidente. Com a palavra, seu excelente, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se da transparência das despesas relacionadas a enfrentamento da pandemia objeto do COVID-19, disciplinado na lei 13.979 de 2020, no ato normativo número 1 de 2020 deste tribunal e no item 5 do parecer técnico do Conselho Nacional de Presidente dos Tribunais de Contas número 4 de 2020. Ou seja, foi estabelecido, senhor presidente, por essas normas que todo gestor que utilizasse recursos para enfrentar a pandemia do COVID-19 desse ampla transparência dos gastos no site oficial com link específico para essas despesas, assim como é feito inclusive por esse tribunal. no caso a Prefeitura de Plastecastro sequer tem esse link, então deveria ter o link, deveria disponibilizar as informações imediatamente, ou seja, manter atualizados permanentemente as informações com arquivos que permitisse acessibilidade, permitisse baixar esses arquivos e não cumpriu absolutamente nada dessas recomendações. Então, com essas considerações, o parecer ministerial é pela condenação do senhor Gedeon Souza Barros ao pagamento de multa-sanção dosada a critério do plenário conforme a autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da lei orgânica sem prejuízo da notificação da origem para que em prazo a ser fixado por esse plenário corrija essa omissão sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nosso procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, eu vou direto ao voto pela condenação do senhor Gedeon Souza Barros ao pagamento de multa-sanção no valor de 7.140 reais por grave por grave inflação às normas legais e regulamentares atinentes à transparência das despesas executadas para o enfrentamento à pandemia objeto do COVID. Nos termos da autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da nossa lei complementar 38,9,3 em face dos quesitos apresentados, a municipalidade alcançou zero ponto no total de 100 pontos possíveis pela notificação do senhor Gedeon do resultado do presente julgamento e após pelo arquivamento do resultado do pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Mareiro. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Com relator. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o nobre relator, excelência. Senhor presidente, só para informar algumas coisas, nós colocamos aqui um prazo de 30 dias para que ele adote no sentido de manter o portal da transparência. Temos um prazo de 30 dias. Está no voto. Ok, conselheiro, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 128.604, que tem como relator a sua excelência, conselheira Dulcinea Benício, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor João Isidro, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros. Trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Epitácio Holândia, exercício de 2017, de responsabilidade de seu então presidente, o vereador Diogino Guimarães da Silva. Em 26 de março de 2018, a prestação de contas foi encaminhada a este tribunal, mostrando a tempestividade de ingresso, uma vez que, de acordo com o prazo previsto, o artigo 23, parágrafo 1º, da Constituição Estadual e artigo 2º, parágrafo 2º, 1B da resolução TCE, de 28 de novembro de 2013. Após o registro, autuação e distribuição, foram os autos remetidos a DARF, que, por sua segunda inspetoria, se manifestou considerando irregulares as contas apresentadas pela Câmara Municipal de Epitácio Holândia. Os gestores foram citados em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, mas deixaram transcorrer o prazo inálogo. A DARF, em análise conclusiva, ratificou a irregularidade das contas e o Ministério Público se manifestou por sua ex-procuradora doutora Ana Helena de Zé Vido Lima e o relatório excelente. Obrigado, nova conselheira. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, seu presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros, inicialmente, eu vejo que consta da pauta como responsável o senhor Marco Ribeiro, presidente da Câmara até o exercício de 2016 e nos autos do processo também quase todos os documentos, relatórios, encaminhamentos de espaço, também consta o mesmo nome, mas felizmente só foi citado o senhor Diogino Guimarães da Silva, que é realmente o presidente a partir de 2017 e Djalma Eduardo Cardoso, contador. Não sei se foi uma questão de cadastro no nosso sistema que fez constar esse nome desde o início e consta no processo e consta da pauta também, mas só para esclarecer que não há nenhuma referência ao senhor Marco Ribeiro nesse processo. A área técnica apurou a ausência de encaminhamento da atualização do inventário de bens imóveis, a não contabilização do valor integral das obrigações patronais, a existência de despesas sem licitação, dispensa ou inexigibilidade, também sem contrato, especificamente com relação a serviço de terceiro pessoa física no valor de R$ 36 mil e serviço de terceiro pessoa jurídica no valor de R$ 16 mil e R$ 800. Regularmente citados, tanto o presidente quanto o contador se quer dar o inerte, são revés nesse processo. Com essas considerações, o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando irregular a prestação de contas oralizada pela aplicação de multa-sanção dosada a critério do plenário a ambos os gestores de Ogino e de Jauma dosadas a critério deste plenário conforme autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica e encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual em razão da realização de despesas sem licitação, dispensas ou inexigibilidades conforme autorização incerta nos artigos 89 e 100 da lei 8666 barra 93. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Conforme bem relatado pelo Ministério Público, houve aqui irregularidades e assim antes exposto e considerando as manifestações da DARF e do Ministério Público de Contas, voto pela eleição de acordo julgando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Deputação Holândia, exercício 2017, responsável seu então presidente, senhor Diogino Guimarães da Silva, nos termos do artigo 50, inciso 3º à linha B da lei complementar estadual 38 barra 93 pelas irregularidades aqui destacadas dentre as quais o descumprimento da lei de licitações. Pela fixação de multa prevista no artigo 89, inciso 2 da lei 38 barra 93, na licitação o valor sempre é esse, né, quando se descumpre. Então, fixação de multa no valor de 14.280 em razão das falhas apuradas, considerando o efeito pedagógico, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhido em favor do tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, segundo da lei 38 barra 93. Notificação do ex-gestor acerca da ressalva destacada a seguir, ausência de esclarecimentos quanto aos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária e fundo de garantia do tempo de serviço no exercício, remessa de cópia do apurado após o trânsito em julgado à presidência deste Tribunal de Contas com a sugestão de realização de auditoria na folha de pagamento das unidades sob jurisdição desta corte, não só da Câmara Municipal de Deputação Helândia, especialmente quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária e fundo de garantia do tempo de serviço ou a modificação do manual de referência da resolução TCA 87 2013 com o acréscimo de demonstrativos acerca da regularidade dos recolhimentos já mencionados e remessa de cópia do apurado por esta corte de contas ao Ministério Público do Estado do Acre e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos e com o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro Acompanho o voto senhor presidente Conselheiro Antônio Malheiro Acompanho o voto excelência Conselheiro Ronaldo Polanco Acompanho o voto presidente Conselheira Nalu Maria Relatora seu presidente Conselheira Maria de Jesus Acompanho a nobre relator excelência Aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora Passamos ao processo 131 893 Continua como relatora sua excelência conselheira do Sine Benícia que me passa a palavra Obrigada senhor presidente Trata-se da pressão de contas da Câmara de Brasileia exercício de 2018 responsável do senhor vereador Rogério Ponte de Souza e em cumprimento ao previsto do artigo 23 parágrafo 1º da Carta Estadual e parágrafo 2º 1B da resolução TCA 87 de novembro de 2018 Após o registro de voação e distribuição em 1º de abril de 2019 os autos foram remetidos a DAFO que se manifestou por meio da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo considerando irregulares as contas apresentadas pela Câmara Municipal de Brasileira em obediência ao previsto no artigo 57 da Lei Complementar Estadual 38 barra 93 bem como aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação do ex-gestor bem como do responsável pela área de contabilidade senhor Zé da Ávila Paula tendo ambos deixado o prazo transcurrido em náuzes o Ministério Público de Contas se manifestou por sua ex-procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 198.200 é o relatório excelente Obrigado Norbe Conselheira com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente agora está em julgamento a prestação de contas da Câmara de Brasileia exercício de 2018 e responsabilidade do senhor Rogério Ponte de Souza presidente e do senhor Zé da Ávila Paula contador a instrução noticia nestes autos senhor presidente a não contabilização e o não pagamento da totalidade das obrigações patronais devidas no exercício restando empenhar e pagar a quantia de 3.111 reais e 38 centavos noticia também que houve pagamento de despesas de exercícios anteriores mas empenhadas como se fossem despesas de exercício atual foi o valor de 22.191 reais e 72 centavos relativo ao INSS do mês de dezembro de 2017 pago ou empenhado em 19 de janeiro de 2018 objeto do empenho número 008 a notícia ainda a ausência de licitação dispensa ou inexigibilidade para despesas totais no valor de 175 mil 254 reais e 65 centavos discriminados da seguinte forma papelaria KJK 34 mil 44 reais e 60 centavos para materiais de consumo AC Lopes 63 mil 210 reais e 5 centavos para combustíveis status consultoria contábil e tributária limitada 36 mil reais para locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento e OD Paula M.E. 42 mil reais para assessoria contábil também notícia ausência de contrato para o único única licitação cadastrada no LICOM com a empresa EC Lúcio M.E. no valor de 31 mil 467 reais para aquisição de material de higiene limpeza e consumo regularmente citado tanto o presidente quanto o contador não aproveitaram a oportunidade portanto são reversos neste processo com essas considerações o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela irregularidade da prestação de contas hora analisada pela condenação do presidente senhor Rogério Ponte de Souza ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário e pelo encaminhamento do apurado ao doutro Ministério Público do Estado para conhecimento e providências que entender adotar com relação a ausência de licitação que acaba de ser noticiada e a previsão constante dos artigos 89 e 100 da lei 8666 de 93 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente conforme bem relatado pelo Ministério Público dos itens aqui identificados restaram causas de irregularidade e assim exposto considerando o relatório técnico bem como a manifestação ministerial voto pela emissão de acordo julgando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Brasileira relativo ao exercício de 2018 de responsabilidade de seu presidente senhor Rogério Conte de Souza nos termos do artigo 51 inciso terceiro a linha B da lei complementar estadual 38 barra 93 para o descumprimento dos artigos 37 e 21 da Carta Federal e segundo da lei das licitações considerando o dispêndio de recursos públicos no montante de R$ 196.047,77 sem o devido procedimento licitatório ou justificativa de dispensa ou inexigibilidade fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo e terceiro da lei 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso segundo e terceiro do regimento interno desta Corte ao senhor Rogério Conte de Souza no valor equivalente a R$ 14.280 pelas falhas apuradas considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias em caso de descumprimento será sua cobrança feita pela via judicial nos termos da legislação de regência notificação do ex-gestor acerca da ressalva destacada sem a ausência de esclarecimentos quanto aos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária e fundo de garantia do tempo de serviço no exercício remessa de cópia do apurado após o trânsito em julgado à presidência desta Corte com a sugestão de realização de auditoria na folha de pagamento das unidades sob jurisdição desta Corte não só da Câmara Municipal de Brasileira especialmente quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária e fundo de garantia do tempo de serviço ou a modificação do manual de referência da Resolução TCE 87 de 2013 com o acréscimo de demonstrativos acerca da regularidade dos recolhimentos já mencionados e remessa de cópia do apurado após o trânsito em julgado por esta Corte de Contas ao atual gestor da Câmara Municipal de Brasileira Ministério Público do Estado do Acre e a DAP remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre conselheira relatora em votação conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente uma questão de ordem para esclarecimento eu queria consultar nobre conselheira relatora se ela tem disponível a discriminação dos valores de dispensa de ausência de licitação que aqueles dos 196 é porque o nosso cálculo conselheira deu 175 254 65 qual foi o cálculo vossa excelência aqui no meu aqui deu é cento e só um momentinho deixa eu olhar aqui o processo porque tem um valor de trinta e e e mil quatrocentos sessenta e sete que eles cadastraram no licor então tem licitação mas não tem o contrato é então eu queria ver se a diferença é essa só um momento a gente só olha aqui é só o valor se vossa excelência não tiver disponível isso aí até o final da sessão a gente vou olhar aqui direitinho o valor que eu fiz a referência de dispenho de recursos públicos né que é da lei de licitações o valor de 196.047 47,77 foi a despesa que ele fez sem a licitação e e também sem dispensa ou justificativa de inexigibilidade eu só queria isso destacado né é porque eu não parecia da doutora não está destacado e está dando uma diferença de 20 mil 793 e 12 e assim eu queria que depois o valor ficasse bem exato no acórdão para evitar qualquer discussão então já vou acessar aqui para ver a despesa eu até tenho aqui viu doutor Jun sim é está bem colocado aqui sim combustível ele gastou 63.210,05 centavos confere material de expediente limpeza e higiene 43.994,25 centavos ah peraí só um minutinho conselheiro é essa da folha 199 do processo então esse valor aqui eu não tenho ele deve ter sido isso então obrigado esse valor você vai encontrar na folha 199 do processo tá muito obrigado eu leio os outros valores vamos vamos ver a questão dos outros valores só para tá é outras despesas 10.843 locação de sistemas de contabilidade 36.000 e acessoramento contábil 42.000 perfeito nesse 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 somatório deu esse valor de 196.000 é perfeito obrigado filósofo ok então vamos em votação conselheiro Valmir Ribeiro apoio o voto seu presidente conselheiro antônio malheiro apoio o voto senhora com a multa de 1480 conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto seu presidente conselheira Nalu Maria relatora seu presidente conselheira Maria de Jesus só uma dúvida também que eu queria perguntar a relatora a senhora pede devolução deste valor não não porque não é caso de devolução é só a multa sim porque na verdade é a forma de fazer que tá errada entendeu ok acompanho a relatora senhora aprovado por unanimidade o sistema de voto conselheira relatora passamos ao processo 137 465 que tem como relatora a sua excelência conselheira Nalu Maria que eu faço a palavra uma questão de ordem senhor presidente pois não eu me declaro impedida neste processo pois não conselheira bom dia a todos o referido processo trata da prestação de contas da agência reguladora de serviço público do estado do Acre de Acre exercício de 2015 de responsabilidade da senhora Maiara Cristine Bandeira de Lima devidamente instruído pela nossa terceira IGCE e o ministério público por meio de seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nelli de Oliveira pronuncia-se a folha 1425 é o relatório senhor presidente obrigado novo professor eleça procurador da sua organização obrigado senhor presidente conforme se ouviu agora está em julgamento a prestação de contas da agência reguladora de serviços público do estado do Acre exercício 2019 de responsabilidade de Cícero Rodrigues de Souza Maiara Cristine Bandeira de Lima Antônia Mágera Fernandes de Oliveira Beirute a instrução noticia a obediência a legislação de regência da matéria razão pela qual o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nelli de Oliveira considerando regular a presente prestação de contas é o parecer senhor presidente obrigado novo procurador com a palavra sua excelência a relatora para o seu voto obrigada senhor presidente pelo julgamento da prestação de conta como regular com fulcro no artigo 51 inciso 1 da lei complementar 38 de responsabilidade da senhora Maiara Cristine Bandeira de Lima e do senhor Cícero Rodrigues de Souza diretor ex-presidente da AJA que é a época notificar os senhores aqui colocados e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente obrigado em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto silêncio conselheiro Ronald Polanco da mesma forma acompanha o voto presidente conselheira conselheira Maria de Jesus convida a voltar a sessão passamos ao processo agora o 13 da pauta é o 132 524 que tem como relatora a sua excelência conselheira Maria de Jesus aqui eu passo a palavra obrigado senhor senhor presidente meu bom dia as conselheiras senhores conselheiros alunos procurador do ministério público de contas a nossa secretária Erika Budi o meu bom dia a todos e passo a relatar o processo que trata da instauração a partir da comunicação interna número 266 oriunda da diretoria de autoria financeira orçamentária da afro que tem por objeto a apuração de responsabilidade do gestor da prefeitura municipal do Cruzeiro do Sul pela não recondução da despesa total com o pessoal aos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal no terceiro quadrimestre de 2018 em desobediência ao que preceitou o artigo 20 inciso 3 alínea B e artigo 23 ambos da lei complementar federal número 101 registrado e autuado o processo foi encaminhado a dar para instrução a área técnica emitiu relatório preliminar de folhas 14 a 16 onde foi apontado com base nas remessas de dados enviados ao sistema de prestação de conta esse PAC e a despesa com o pessoal da prefeitura de Cruzeiro do Sul no terceiro quadrimestre de 2018 registrou o percentual de 58,56% da receita corrente líquida o gestor foi devidamente citado e por meio de advogado encaminhou defesa intempestiva constando da defesa deste relatório a síntese das suas alegações mesmo intempestivamente a defesa foi recebida retornando os autos a DAFO para nas das justificativas apresentadas a ocasião em que foi emitido o relatório conclusivo de folhas 81 a 84 os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas o qual suscitou que a redução da despesa com o pessoal mencionada pela defesa decorre de pagamento a menor das obrigações patronais do órgão ao invés da adoção das medidas previstas no artigo 69 parágrafo terceiro e quatro da Constituição Federal combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal como se verifica as folhas 88 a 107 dos autos com os pontos destacados pelo supracitado parquê foi solicitado nova análise da DAFO sendo emitido o segundo relatório conclusivo de análise técnica as folhas 120 a 123 no qual conclui-se pela manutenção da proposta de encaminhamento inicial qual seja pela aplicação de penalidade ao gestor do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal destaca-se durante a realização dessa instrução a área técnica constatou a alteração do percentual da despesa de pessoal da Prefeitura de Cruzeiro do Sul decorrente de reclassificação dos dados pelo tribunal onde verificou que tal despesa registrava 63,91% da receita corrente líquida no terceiro quadrimestre de 2018 e ainda afirma que a reclassificação decorreu da análise efetuada nos autos número 131 e 754 onde apurou que a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul utilizou a contratação da ONG Centro Brasileiro para a Conservação da Natureza e Desenvolvimento Sustentável para contratar profissionais em substituição a servidores públicos é oportuno ressaltar que no dia 6 de abril de 2020 o advogado senhor Alisson Costa Pereira renunciou ao mandato otorgado pelo prefeito Dersley Sousa Rodrigues Cordeira as folhas 109 a 110 dos autos o Ministério Público de Conta manifestou-se novamente nos presentes altos as folhas 127 a 129 com pronunciamentos da lágrima do procurador João Isidro de Melo Neto é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheira com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente em julgamento o controle das despesas totais como pessoal na prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul relativa ao terceiro quadrimestre de 2018 de responsabilidade do senhor Ilderley Sousa Rodrigues Cordeiro excelências nesse processo verifica-se a reiterada o reiterado descumprimento do gestor municipal com relação ao cumprimento do limite máximo de gasto com as despesas totais com o pessoal a lei de responsabilidade fiscal diz que o gestor só poderia gastar até 54% da sua receita corrente líquida com esse tipo de despesas ou seja despesas totais com o pessoal em 2018 o gestor gastou no primeiro quadrimestre 62,28% no segundo 61,16% e no terceiro que é o quadrimestre hora em análise segundo o seu levantamento 58,56% e segundo o levantamento deste tribunal após reclassificar as despesas 63,91% o gestor alega em sua defesa que houve redução nos repasses oriundos do governo federal e que tomou medidas para reduzir a despesa total com o pessoal que alcançou os valores equivalentes a 51,06% e 49,07% nos quadrimestres seguintes conforme também já foi noticiado isso não é verdade primeiro porque não houve redução nas despesas totais com o pessoal conforme afirmou o gestor ele utilizou-se de um artifício doloso com o único objetivo de maquiar suas contas e da aparência de que as despesas totais com o pessoal foram reduzidas que é o não pagamento do valor integral das obrigações patronais isso além de configurar dólar específico na sua conduta também implica na assunção de dívida por parte do município porque esses valores em algum momento terão que ser pagos e provavelmente com acréscimos de correção monetária e juros ou seja com prejuízo ao erário em razão da omissão dolosa do gestor a análise também informa que ao invés do gestor adotar as providências que a lei determinava que ele adotasse ou seja uma vez verificado o excesso ele teria que reduzir esse excesso nos dois quadrimestros seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro ele agiu em sentido completamente diferente ele contratou cargos em comissão aumentou os salários conforme já apurado por esse tribunal nos autos dos processos 133.202 e 137.003 e como acaba de noticiar a nobre conselheira relatora no processo 131.954 ele transferiu parte dos servidores municipais para uma ONG com o objetivo de substituir os servidores e mais um artifício para manipular as despesas totais com o pessoal com essas considerações o parecer ministerial é pela condenação do gestor ao pagamento da multa prevista no artigo 5º inciso 4 e parágrafo 1º da lei número 10.028 barra 2000 que é a lei de crimes fiscais pela abertura de processo autônomo para verificar eventual dano decorrente dos acréscimos moratórios no pagamento das obrigações patronais que foram omitidas neste processo ou seja nos últimos 5 anos ele não tem contabilizado integralmente as obrigações patronais então vamos verificar quando foi pago e qual o valor do acréscimo para poder responsabilizá-lo nesse acréscimo que não é despesa pública é despesa da sua atuação omissa e negligente pela comunicação do apurado à Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul para conhecimento e adoção das providências que entender necessária em razão do que foi noticiado e o que consta do artigo 4º inciso 7º do decreto lei número 201 barra 2000 barra 67 que trata dos crimes cometidos pelo prefeito por ação pela Câmara Municipal e comunicação também ao Ministério Público Estadual também dos fatos aqui apurados em razão da competência prevista no artigo 2º inciso 5 do mesmo decreto que traz também a hipótese da crime de ação penal pública incondicionada por atos praticados pelo gestor e também o que consta da lei número 8.429 que é a lei de improbidade administrativa para que o Ministério Público possa avaliar se resta competência penal ou civil na sua esfera de competência por fim comunicação também do apurado ao Ministério Público Federal à Receita Federal e ao Ministério Público do Trabalho com relação ao não pagamento e à não contabilização das obrigações patronais em razão da sua competência com relação a essa receita este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência a relatura para o seu voto obrigado senhor presidente estou considerando também tudo que foi colocado no parecer do Ministério Público de Contas e destacando que em diversos julgados acordos número 1.275 de 2017 da Primeira Câmara 1.554 também em 2017 da Primeira Câmara 11.190 de 2019 do Pleno e 11.189 de 2019 também deste Plenário este Tribunal de Contas já determinou ao Prefeito que promovesse a redução dessa despesa embora em sua defesa o gestor alegre que implementou ações para reduzir os gastos com o pessoal e que o resultado se evidencia nos quadrimétrios seguintes tal justificativa não foi acatada principalmente porque houve reclassificação da despesa pelo Tribunal e o percentual da despesa total de pessoal de 58.56% que já extrapolava o limite legal elevou-se mais ainda para 63.91% importante destacar a ocorrência noticiada no parecer do Ministério Público de Contas folhas de 78 a 107 e que o gestor reduziu a despesa com o pessoal abre aspas através de artifício doloso que dá a aparência de redução dessas despesas a custo da violação de normas constitucionais e legais cogentes fecha aspas por meio de pagamento a menor das obrigações patronais contudo observando o percentual da despesa total de pessoal apurado no terceiro quadrimestre de 2018 verifica-se que a ocorrência abordada pelo MPC não impactou no período de referência objetos presentizados pois mesmo o gestor usando esses artifícios a despesa não diminuiu e ainda tendo em vista que essa questão da obrigação patronal já foi suscitada no processo número 133.202 2019 onde foi oportunizado ao gestor o direito ao contraditório e a ampla defesa e ao final foi decidido pela abertura de novo processo para apuração de eventual dano e da individualização da responsabilidade decorrendo do pagamento a menor das obrigações patronais nos últimos cinco anos da Prefeitura de Cruzeiro do Sul acordo 12.111 de 2020 por isso deixamos de abordar esse tema nos presentes autos assim considerando que mesmo com as determinações do Tribunal o gestor municipal não demonstrou medidas de adequação da mencionada despesa ao limite previsto no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar número 101 seguindo os meios previstos na referida lei voto pela aplicação de multa ao senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro prefeito municipal de sua época no valor de 14.280 reais nos termos do inciso 2 artigo 89 da lei complementar estadual 38 combinado com artigo 5 inciso 4 e parado primeiro da lei federal número 10.028 pela falta de adoção de medidas que possam efetivamente promover a redução da despesa total com o pessoal na forma e nos prazos previstos em lei para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste de tudo dando ciência a este tribunal de contas pela determinação atual gestor da recondução da despesa com o pessoal ao limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal caso persista a situação apontada pela determinação a dar para acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do poder executivo pelo encaminhamento de cópia da decisão presidente da Câmara Municipal José do Sul procuradora-chefe do Ministério Público Estadual bem como a unidade ministerial de Cruzeiro do Sul e ao presidente do Tribunal de Justiça Estadual e após a somada destino pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado conselheira conselheira relator em votação conselheiro Valmir Ribeiro voto com a relatora senhor presidente conselheiro Antônio Meireiro acompanho o voto senhores conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente conselheira desculpa eu pulei a conselheira Dulce foi isso? peço mil perdões a sua excelência conselheira como voto da conselheira Dulce foi a relatora obrigado conselheira então aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora os processos seguintes da pauta ou 14 ou 15 e o 16 são de minha relatoria eu convido a sua excelência o nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro para que conduza a sessão para que eu possa relatar esses processos seguintes da pauta de minha relatoria obrigado senhor presidente obrigado senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros então dando prosseguimento aos trabalhos passamos ao processo 129 041 tem como conselheiro relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Alvão quem conferir a palavra obrigado senhor presidente senhores conselheiras senhoras conselheiras e conselheiros senhor procurador trata o presente processo prestação de conta da companhia de desenvolvimento industrial Gustavo Acre Podizac exercício 2017 responsável senhor João Pereira da Costa diretor-presidente Clarice Santos da Costa contabilista encaminhada a esse tribunal de contas por meio eletrônico dois responsável o responsável apresentou o pedido de dilação de prazo é o que foi deferido por meio de despacho da folha 530 em seguida o responsável apresentou defesa com documentação de folha 491 a 424 de forma tempestiva conforme certidão as folhas 528 a DAFO terceira GSE emitiu relatório complementar de análise técnica das folhas 559 a 569 o responsável apresentou esclarecimentos complementares com documento de folha 577 a 593 que foram analisados pela DAFO terceira GSE por meio do relatório conclusivo de análise técnica da folha 597 a 599 o Ministério Público junto ao Tribunal se manifestou as folhas 574 a 603 e 604 dos autos em pronunciamento do 607 procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente dos conselheiros conselheiros ok com a palavra nobre chefe do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente em julgamento a prestação de contas da CODISACRE companhia industrial de desenvolvimento companhia de desenvolvimento industrial do estado do Acre exercício de 2017 senhor presidente senhores conselheiros senhoras e senhores conselheiros neste processo a instrução noticia a existência de duas contas registradas de forma genérica como contas a receber e outros débitos isso não é possível segundo o que dispõe o artigo 176 parágrafo segundo da lei 6.404 de 76 que rege a matéria além disso tratando-se de prestação de contas não se considera prestadas contas se elas não forem prestadas à sociedade à saciedade e contas a receber sem dizer que contas são essas ou outros débitos sem dizer que débitos são esses não atende a esses requisitos a defesa diz que as falhas remontam ao exercício de 2001 e não a esse exercício que é o de 2017 que está sendo analisado e que o tribunal de contas já julgou e aprovou a prestação de contas da entidade relativa ao exercício de 2018 a instrução noticia mas mesmo assim acrescentou trouxe mais elementos ao processo diz que as contas a receber referem-se a um convênio firmado pela companhia junto ao governo do estado do Acre no valor de 1 milhão 190 mil para ajudar a companhia no refinanciamento das suas dívidas programa refis no entanto a instrução noticia que não está detalhado esse valor para que dívidas para que contas a receber e contas esse refis estava pagando e outros débitos no valor de 41 mil 150 reais e 46 centavos com a apresentação do livro diário da companhia a instrução considerou sanada essa regularidade uma vez que foram esclarecidos cada um dos valores que compõem essa quantia contabilizada a título de outros débitos então com essas considerações o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando regular com ressalvas a presente prestação de contas valendo como ressalvas a falta de detalhamento das contas a receber é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado passamos a palavra ao nobre conselho relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores conselheiras e conselheiras vou direto ao voto diante dos cursos senhor presidente eu voto pela regularidade das contas acompanhadas desde o desenvolvimento industrial do estado do ACO do SAC exercício financeiro e orçamentário de 2007 responsável do senhor João Pereira da Costa diretor-presidente à época com fundamento artigo 1º artigo 51 da lei complementar estadual e após pelo arquivamento é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto senhores conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto presidente conselheira do Sine Benício com relator conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o voto nobre relator senhores decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 138 511 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata-se pedido de revisão da decisão contida no acordo 10.566 plenário TCR exalada nos autos do processo 23.827 recurso de reconsideração da decisão contida número 10.116 exalada nos autos do processo 20.377 prestação de contas da fundação de cultura e comunicação Elias Mansu exercício 2014 responsável senhora Carla Cristina Oliveira Martins advogada Sotales Vinícius de Souza Salles secretaria das sessões emitiu certidão informando que o pedido de revisão é de natureza tempestiva a DAF terceira IGCE emitiu relatório técnico de folha 18 a 27 sugerindo preliminamente o não recebimento do pedido de revisão e do mérito pelo pela rejeição das razões oferecidas e a permanência da irregularidade apontada na prestação de conta da FEM exercício 2014 pois não restou demonstrada nos autos nenhuma hipótese excepcional que corroborasse contratação direta de pessoas jurídicas para a prestação de serviços contábeis restando portanto evidenciado o descumprimento da lei de licitações e contratos públicos seu turno ministério público junto ao tribunal de contas manifestou a folha 32 e 33 dos autos em pronunciamento a sua excelentita senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente bom trata-se de pedido de revisão protocolado pela senhora Carla Cristina Oliveira Martins através de advogado regularmente constituído no sentido de desconstituir a decisão objeto do acórdão número 10-566-2017 do plenário que manteve a decisão constante do acordo 10-2016-2017 do plenário também exarado nos autos da prestação de contas da origem relativo ao exercício de 2014 a decisão impugnada multou a gestora no valor de 3.570 reais em razão da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de contabilidade em desacordo com as normas contidas no capítulo do artigo 25 e no artigo 30 da lei das licitações a lei federal 8666 de 93 a recorrente alega que a contratação ocorreu nos moldes da lei das licitações e que naquela época não existia contador no quadro da da fundação de cultura Elias Mansu e precisava entregar a prestação de contas a este tribunal então fez a contratação por dispensa de licitação alegou também que a multa que foi aplicada 3.570 como já disse é desproporcional levando-se em consideração as peculiaridades do processo a análise técnica verifica que o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 70 da lei orgânica deste tribunal combinado com o artigo 162 do regimento interno local no mérito afirma que o gestor tenta apenas rediscutir a matéria sem trazer quaisquer fatos novos uma vez que todos os seus argumentos já foram objetos de manifestação da corte por ocasião do julgamento da prestação de contas e do recurso de reconsideração que foi interposto agora trata-se do pedido de revisão o valor da multa o Ministério Público de Contas averigua que é igual ao mínimo aplicado pela corte em situações semelhantes então não há o que questionar com relação ao valor da multa com essas considerações o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do pedido por ser próprio e tempestivo mas do mérito por negar-lhe provimento é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente o mesmo entendimento é que eu faço também preliminarmente verifica-se quanto aos pressupostos de admissibilidade o pedido de revisão que a presidência da corte determinou o seu registro e atuação razão pela qual eu tomo conhecimento mas já como como bem exposto pelo doutor parquê não vem nada de novo para justificar das justificativas de documentos novos que caracteriza a regularidade da contratação direta de pessoas jurídicas para prestação de serviços contábeis então passo direto é o voto em face do exposto senhor presidente eu com o mesmo entendimento expressado pela data pelo doutor parquê voto pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se inalterado as disposições contidas no acordo 10.566 exaurada nos autos do processo 23.827 pela comunicação dessa decisão à requerente e ao seu indústria advogado e após as formalidades pelo arquivamento é o voto senhor presidente uma questão de ordem pois não eu cometi uma pequena impropriedade na leitura do parecer ministerial é que ao invés de conhecimento é não conhecimento por não atender as hipóteses do permissivo legal que é o artigo 70 da lei orgânica e o 162 do regimento interno mas no mérito pelo não provimento como foi dito obrigado senhor presidente só para fazer essa correção ok isso não vai alterar o voto do novo conselheiro relator isso então passamos a votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira Dulce Nea Benício com o relator conselheira Nalu Maria senhor presidente eu vou fazer eu vou pedir vista a esse processo conselheira Nalu Maria pede vista do processo consulto a nobre conselheira Maria de Jesus se vota agora ou aguarda o voto da nobre conselheira que pediu vista conselheira Nalu Maria senhor presidente então tendo em vista que a conselheira pediu vista do processo eu vou aguardar o retorno dele na próxima sessão ok então a decisão que após ter votado o conselheiro relator o conselheiro Malheiro o conselheiro Polanco é conselheira do Siné Bendice de Araújo é a conselheira Nalu Maria pede vista do processo e a conselheira é Maria de Jesus aguarda o voto da nobre conselheira que pediu vista conselheira Nalu Maria e assim passamos para o próximo processo que é o processo 128 104 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente ato presidente de aposentadoria do Acre Previdência da servidora Sônia Ferreira da Costa do cargo de apoio administrativo do quadro pessoal do estado da Secretaria do Bem-Estar Social o processo foi bem analisado pela DARCO por meio do relatório de análise técnicas constante nos autos análise técnica opinou pela legalidade e registro da aposentadoria no Ministério Público se pronunciou no processo é o relatório senhor presidente com a palavra Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente ante a constatação técnica de que a aposentadoria da servidora Sônia Ferreira da Costa obedeceu aos ditames legais atinentes à matéria o parecer ministerial pelo registro da aposentadoria neste ano é o parecer senhor presidente senhoras e senhores funcionários com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente senhor presidente durante o exposto eu voto pela legalidade e o registro da aposentadoria pelo envio de cópia do processo ao Acre Previdência pela notificação da servidora para tomar conhecimento da decisão e após pelo arquivamento é o meu voto senhoras e senhores conselheiros em votação conselheira Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto excelência conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto presidente conselheira do Simea Benício com o relator conselheira Ana Maria com o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o relator excelência então decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator e assim encerrados os processos do nobre conselheiro relator na pauta passamos aos trabalhos passamos o trabalho ao nobre conselheiro presidente para prosseguir os trabalhos com os meus cumprimentos obrigado senhor presidente obrigado nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro por conduzir a sessão é aqui ainda na na pauta publicada tem um processo 126 514 esse processo foi incluído indevidamente na pauta que trata-se de um processo da da primeira câmara o qual eu retiro de pauta que está o processo 24 o processo 126 514 retirado de pauta para ser incluído na sessão da primeira câmara encerrado a pauta não tendo mais processos a ser julgado nesta sessão não havendo expedientes passo as comunicações com a palavra a sua excelência o nobre procurador para as comunicações nada a comunicar senhor presidente conselheiro Valmir Ribeiro só agradecer a presença de todos senhor presidente desejar adeus saúde a todos e aos seus familiares e nada mais a esclarecer senhor presidente muito obrigado conselheiro antônio Valheiro excelência também queria cumprimentar a todos que nos acompanharam e nada mais a comunicar conselheiro ronald polanco da mesma forma senhor presidente cumprimentar a todos que lhe dão apoio e que nos acompanharam e nada mais a comunicar conselheira Dulcinea Benício obrigado senhor presidente um bom dia a todos que nos ouvem e o agradecimento a todos que nos ajudam a realizar o nosso trabalho online nada mais senhor presidente conselheira Nalu Maria também senhor presidente cumprimentar a todos inclusive os que estão nos ouvindo e falar que hoje nós temos a palestra do do Nelson Ney Granato Neto o Nelson ele é assessor do IRB e é quem é responsável pelas nas BASP as normas de auditoria brasileira e hoje ele vai estar dando a importância da NASBASP para o controle externo a partir das 14 horas horário do Acre ele está fazendo as palestras agradecer imensamente a equipe da escola de contas e ao Nelson que foi de uma gentileza de uma gentileza era um sábado eu liguei para ele ele atendeu e se prontificou o Nelson é um menino que hoje ele coordena vários projetos a nível de IRB do IRB então vai ser um privilégio e a ideia é dar continuidade ele vem ele faz a palestra conversa sobre as normas e a ideia ano que vem a gente trazê-lo para dar continuidade a esse trabalho era isso que eu tinha para falar obrigado senhor presidente obrigado conselheira a escola de contas com as as ações da nossa escola de contas eu agradeço a nova conselheira conselheira Maria de Jesus obrigada excelência também quero cumprimentar a todos principalmente que nos acompanham através da nossa rádio web e agradecer a todos que nos dão apoio para a realização desta sessão nada a comunicar excelência obrigado a todos também eu agradeço a presença dos senhores e das senhoras conselheiros conselheiros nosso procurador-chefe doutora Érica que está aqui sempre secretariando as nossas sessões a todos aqueles que nos ajudam aqui essa sessão ao A.O.A aos nossos ouvintes da nossa rádio web aos nossos aqueles que nos assistem através do do YouTube agradeço a todos e desejo a todos é um bom feriado já que o feriado do dia do servidor público passou para amanhã sexta-feira e segunda-feira também tem um feriado dia dia de finado daquelas pessoas que que já nos deixaram e fica aqui o nosso aviso que amanhã temos feriado que o feriado de quarta-feira do servidor público passou para amanhã e segunda-feira também o outro feriado dia daqueles queridos que já nos deixaram é que o meu abraço a todos um excelente final de semana e o meu bom dia a todos é que o o o Legenda Adriana Zanotto